É, deve ter acabado o primeiro tempo. Chá, vida, amanhã já é sexta-feira, algum passo de semana, não? São duas semanas que estão aqui já, não é? Olha, olha. Se eu estivesse em casa, eu estava dormindo agora, não é isso? Acho que teve um gol, não é? Isso não é grito de gol. Não, isso é grito de gol. O grito de gol é... Isso é grito de algum lance perdido. Eu não acredito que seja lance de gol. Eu não acredito que acreditou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL